Falando sobre esse assunto, o PT já está querendo usar esse capital político que a Renata disse em relação à Janja. Inclusive, enquanto a oposição contesta a presença ativa de Janja, o Partido dos Trabalhadores tem gostado desse lado político da Primeira-Dama. A atenção dada à Primeira-Dama, inclusive, tem feito com que o PT programe uma agenda de viagens para a Janja durante as eleições municipais de 2024. A ideia é que ela atue como uma espécie de cabo eleitoral e de vida com o presidente Lula presença em palanques considerados estratégicos. Como Lula seguirá com a agenda presidencial, e aí só poderá participar de eventos fora do horário de expediente, porque ele estará aqui em Brasília, caberia a Janja marcar presenças em atividades semanais de campanha. O foco do PT será nos maiores colégios eleitorais do Brasil, São Paulo, Belo Horizonte e Rio de Janeiro. Lula já avisou que em São Paulo entrará de cabeça na campanha de Guilherme Boulos do PSOL. Enquanto isso, Jair Bolsonaro já avisou que vai entrar de cabeça também nessas três capitais, São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. E Lula também já garantiu ao prefeito Eduardo Paes que fará a campanha para ele no Rio de Janeiro.